Oi gente, tudo bem com vocês? Começando mais um vídeo aqui no canal, vídeo de recebidos e dessa vez são recebidos da Motif que pra quem não conhece, a Motif é uma linha premium da Shein. Então lá na Shein vocês conseguem comprar as roupas da Motif e como eu falei, são roupas premium, né? São roupas mais chiques, mais elegantes, acabam sendo sim mais caras, né? Porque são roupas de qualidade muito, muito, muito boas. Tem roupa, tem acessório, inclusive essa blusa aqui que eu tô usando é da Motif e esses brincos aqui que eu tô usando também são de lá. E assim, gente, são impecáveis. Tudo que eu já pedi de lá, a qualidade é muito boa. Então vale a pena, tá? Compensa sim. E aí chegou um pacote pra mim com várias peças que, olha, vocês não estão preparados pra esse vídeo. Eu arrisco a dizer que são as roupas, assim, mais ricas, mais maravilhosas, porque, olha, tem um vestido. Vou deixar até por último, mas vocês já devem ter visto na capa, né? Eu queria fazer um suspense porque a gente é o vestido. Mas enfim, bora lá. Antes de começar o vídeo, já deixa o like pra me ajudar na divulgação, se inscreve aqui no canal, me segue no Instagram e nós temos cupom de desconto lá também, tá? Vou deixar passando aí na tela pra vocês e bora pro vídeo. Vou começar por essa blusinha, ó. A sacola dele já é uma sacola toda bonitinha. E dentro da sacola, em todas as peças, sempre vem esse saquinho aqui, ó. Vem o cartãozinho, pra caso você quiser dar de presente pra alguém, dá pra você escrever, ó, aqui atrás. Tipo um cartão postal, sabe? E todas as roupas vêm embaladas nesse papel seda que vem com adesivo da marca. Tudo chique, gente. Tudo lindo, tudo maravilhoso. E aí eu vou começar por essa blusa, que é uma blusa que eu pedi pra minha mãe de presente. Ela que escolheu, não faz muito o meu estilo, mas, né, quem tem que gostar é ela. É uma blusa bem azul, ó. É bonita, né? Eu acho que nela vai ficar muito bonito. E é uma blusa que eu achei bem decotada. Eu acho que com certeza ela vai querer colocar um... um grampinho, não é grampo? Um alfinete aqui. Porque eu achei ela bem abertona, ó, tá vendo? E eu pedi no tamanho L, porque é o tamanho que a minha mãe usa. Gente, aqui tem uma corrente. Eu não sei da onde é essa corrente. Será que é dessa blusa? Pelo que eu vi aqui no site, gente, não é dessa blusa. E essa blusa também no site não me parece ser tão decotada. Vou deixar a corrente aqui, né, porque eu não sei da onde é. Gente, eu tô gravando o vídeo e agora que eu comecei a gravar, o meu vizinho acabou de começar a lavar o quintal. Então tá um barulho no fundo. Eu tô com o microfone, não sei se tá dando pra vocês escutarem bem o barulho. Mas se vocês escutarem, é por conta disso, tá? E vocês me perdoem aí, mas eu tenho que continuar o vídeo. Aqui nós temos outra sacola linda e vamos ver o que que é, porque nem... Ai, gente, isso aqui pra mim é o auge, o auge da elegância. Que é um blazer, é um casaco blazer de couro. Claro que não é couro, né, gente? É um couro sintético, porém de muita qualidade. E olhem isso aqui. Agora sim, ele veio bem amarrotado. Eu não sei como que eu vou fazer pra poder passar, porque não dá pra passar couro, né? Então se vocês tiverem alguma dica aí, me falem, mas eu achei ele belíssimo. Ele é todo estruturado, tem ombreira. Não vou conseguir mostrar, mas é durinho aqui, tá? Tem a ombreira, tem o recorte aqui, ó, muito bonito dessa gola. Pedindo tamanho S, ela é grande porque realmente é um blazer, né? Pra ser mesmo com aquele comprimento maior, aquela coisa bonita, elegante. Mas ó, tem essa aberturinha aqui na parte das costas. O botão dele é um botão meio orgânico. Tem essa pegada aqui com textura meio orgânica, bem bonito também. E ele tem bolso, ó. É um bolso real. Achei que era fake, mas não é fake. E eu achei lindo. No corpo, vocês vão conseguir entender melhor como fica. Mas eu achei incrível, eu tava doida por isso aqui. Essa peça é aquela peça que quando a gente olha, a gente pensa, onde que eu vou usar? Só que quando você realmente aplica ali na sua vida, gente, isso aqui é muito versátil. É uma peça que você coloca por cima de um look clássico, tipo uma calça jeans, um mocassinho, uma blusa branca. E se tu coloca isso aqui por cima, já fica chiquérrimo, ó. Já até montei um look aqui na minha cabeça. Já me sigam lá no Instagram, porque eu vou fazer vídeos com ele, com certeza. Gente, óbvio que eu não vou usar dessa forma, né, com esse look. Eu até pensei em montar já um look aqui. Só que eu gosto de montar os looks lá no Instagram. Então se você ainda não me segue, já vai lá me seguir. Então só coloquei aqui por cima da roupa que eu já estava. Mas olha como ele é lindo. Como eu falei, tá amarrotado, né? Quero dicas pra desamarrotar. Mas o comprimento dele, ó, é maravilhoso. Até pra usar com uma sainha, sabe? Eu acho que vai ficar lindo demais, ó. Atrás ele fica assim. O recorte dele aqui também é bonito. Ele tem a ombreira. Fechei, dá pra usar fechado assim também. Só que eu acho que ficou muito retão. Não ficou aquela coisa acenturada. Claro que você pode colocar, ó. De repente, se prender aqui alguma coisa. Aí fica bem bonito o fechado também. Mas é isso, ó. Vão dando as notas aí nos comentários. Eu amei. Vamos para o próximo pacote. Vamos ver o que é. Temos aqui tão embaladinho, tão bonitinho. Ai, gente. Isso aqui é uma calça. Ai, que belíssima. Uma calça... Ai, bateu o relógio. Uma calça preta. Tipo de alfaiataria. Olha que linda. Gente, é só roupa chique, tá? Não tem aquela roupa meio termo. Somente roupas chiques nesse pacote. Ó, é uma calça tipo pantalona. Também só vai dar pra ver melhor no corpo. Mas é uma calça social, ó. Tem aqui um bolso atrás, que é aquele bolso bem minimalista. Na verdade, nem é bolso, gente. É fake, ó. É só um detalhe atrás. E o que eu acho belíssimo dessas calças é porque tanto na frente quanto aqui na parte de trás não tem elástico. Eu acho muito feio quando a calça é social e tem elástico atrás. Eu acho que não fica legal. E essas aqui que não tem o elástico, que tem o acabamento perfeito, eu acho que fica super chique, é esse acabamento aqui que muitas peças da Motif tem. Não tem o botão aparente aqui, ó. Não fica aquele botão aparecendo. É um fechuzinho assim, ó. É esse fechuzinho que encaixa nesse e tem um botão aqui dentro, né? Pra dar aquela segurada. Só que aí aqui fora, olha como é que fica mais clean, sabe? Gente, eu amei. É aquilo que eu falei pra vocês. É aquele básico que eu acho que todo mundo tem que ter no guarda-roupa. Porque quando aparecer alguma coisa mais social, mais arrumadinha, você já tá preparada, né? E é preto. Preto vai com tudo. Então, é o básico que funciona. Já quero experimentar. Já quero montar um look. E assim ficou a calça, gente. Eu achei que ficou linda. Ó, ficou muito certinha aqui na cintura. Tá confortável. Não tá apertada. O comprimento também eu achei que ficou ideal, ó. Tá quase arrastando, mas não chega a arrastar. Gente, ficou muito bom. Aí tem o bolso aqui. Ai, chiquérrima, ó. Vou mais de longe pra vocês verem. Tem o bolsinho aqui dos dois lados. Eu acho que fica lindo, assim, do jeito que eu coloquei. Com uma blusa mais sequinha, sabe? Esse aqui, no caso, é um body. Mas eu acho que fica bonito. Porque aí a calça já tem essa pegada mais larguinha. E é muito confortável. É uma calça pesada, tá? Muito... A qualidade, assim, muito boa. Mas é muito confortável. Gente, eu tô apaixonada. Esse aqui, por algum motivo, eu já tinha tirado do saco. Ó, tá só com papelzinho. E é uma calça, gente, bem parecida com uma calça que eu mostrei no último vídeo da Motif. Só que é tipo de linho. É de linho. É tipo, não. Ela é de linho. Chiquérrima, maravilhosa. Só que aquela outra que eu mostrei, ela tinha um detalhe aqui na... Tipo um cintinho, sabe? E ela era mais curta. Essa aqui eu pedi justamente porque eu queria uma maior. Uma que fosse longa mesmo, sabe? Gente, que calça é essa aqui. Só que, infelizmente, ficou larga, né? Porque eu já experimentei. Vou colocar aí pra vocês verem daqui a pouco. Mas ela ficou um pouco larga na cintura. Vou ter que ajustar. Mas olha como é linda, gente. O negócio aqui, ó, do fecho, a mesma coisa. Não tem o botão aqui. Aí ela tem esse detalhe tipo de prega. Tem o negócio aqui, ó, pra passar cinto. Bem grosso, bem bonito. É de zíper também. E é assim, gente. De linho. Pensa num tecido pesado. É uma calça pesada, tá? Já aviso logo porque eu sei que tem gente que não gosta. Mas é porque o material dela é muito bom. Eu vou até ver aqui na etiqueta. Ó, ela é 70% viscose e 30% linho. Ela é bem pesada, muito maravilhosa, gente. Não tem como. Atrás ela é assim, ó. Não tem nenhum bolso. É a mesma coisa da preta. São cores, né? Muito coringas também. E é até uma dica que eu dou pra vocês. Pra quem quer ter esse guarda-roupa mais elegante e tal. Mas não sabe por onde começar. Começa, sim, gente. Com peças básicas. Mas sempre nessas cores assim. Linho, bege, preto, branco, marrom. Essas cores mais neutras. Porque vai dar certo, sabe? Depois que você tiver o básico. Aí, se você quiser, você vai arriscando. Comprando coisa mais colorida e tal. Mas essa é uma dica muito boa. E, olha, podem investir na Motif. Porque são peças qualidade nota mil. Essa aqui, gente, é a coisa mais linda. Mais chique. Mais elegante da história. Porém, como eu falei pra vocês, ó. Ela ficou bem larga. Se eu descer ela um pouquinho, ela tem que ficar boa. Só que aí ela fica muito frouxa aqui. E fica muito grande também, ó. No pé. Então, o certo mesmo, né? Até porque ela é de uma cintura mais altinha. É eu dar uma pencezinha aqui, ó. Porque aí ela vai ficar perfeita. E ela já vai ficar grande, ó. Que ela é bem comprida. Mas eu achei linda demais. Demais. Eu amei muito mais do que a outra que eu tenho. Que é super parecida. Que é a mais curta. E vocês podem perceber que ela tem um forro aqui, ó. Que dá pra ver bem discretamente que daqui pra cima ela é mais forrada. Ó, ela não fica transparente. Atrás fica assim. Aqui tá marcando por conta do modelo da calcinha. Porque é alto relevo, tá vendo? Mas ela não fica transparente. Tô apaixonada. Não sei qual gostei mais. Que nota vocês dão. Até com esse próprio body. Eu acho chique esses looks assim, todos de uma cor só. Gente, olha isso. E aí, por penúltimo. Não é o último, né? Gente, eu liguei o abafador aqui do áudio do microfone. Então, eu não sei como ele está. Mas, ó. Esse pacote aqui é um item que também era pra minha mãe. Só que a gente não entendeu muito bem. Porque nós pedimos no tamanho L, né? Que é o tamanho dela. Porém, veio pequeno. Veio L mesmo. Mas é pequeno. Eu experimentei. E eu vi que ficou bom em mim. Então, eu acho que não vai caber nela. De qualquer forma, eu vou levar pra ela experimentar. Mas, gente. Olha que coisa mais linda. Cara, se não couber nela, eu tô pensando até em ir com ele assistir o filme da Barbie. Se não... Se tiver frio, né? No caso. Porque é muito bonequinha isso aqui, gente. Olha. É um casaquinho, tipo blazer. E ele é muito bom. Ele é muito pesado. Não tenho nem o que falar pra vocês. É absurdo de bom. E, ó. Ele tem esse tecido que ele é todo texturizado. O acabamento é incrível. Pra vocês terem noção, ó. Até os botões, tanto aqui quanto os daqui da frente, vieram encapados, ó. Eu ainda nem tirei o papelzinho que veio. Gente, sério. É muito incrível. Ó. Pra vocês verem que é tamanho L que nós pedimos. Mas eu achei a forma muito pequena. Ele também tem ombreira. Ai, é muito lindo. Vou tirar aqui o papel do botão. Pra gente ver como é. Gente, que lindo. Olhem isso aqui. Olhem essa preciosidade de botãozinho. Que coisa mais linda. Eu não tinha visto ainda. Eles vieram todos assim. Ai, gente. Muito lindo. Tem ombreira. Tem a golinha. Tem bolsinho aqui. Ele é todo forrado. Uma cor neutra também. Deve ter. É que eu não olhei lá. Mas deve ter o conjunto. Tipo assim. Uma saia. Um short saia. Porque geralmente, né. As pessoas gostam de botar lookinho completo. Eu achei lindo. Amei. E se não der na minha mãe, eu vou ter que fazer o sacrifício de pegar pra mim, né? Se fosse pra pedir pra mim, provavelmente eu pediria o S. Só que eu acho que esse aqui ficou tipo um M em mim, ó. O comprimento da manga. Ficou tudo bom. Tá um pouquinho largo. Mas eu não acho que tá tão grande a ponto de ser o L, sabe? Eu acho que não vai caber na minha mãe. Olha que coisa linda, gente. Muito princesinha. A textura dele é linda demais. E atrás também, ó. Ele é assim. Ele é super estruturado. Como eu falei. Ele tem as ombreirinhas aqui, ó. Que ficam mais durinhas. Gente, encantador. Coisa mais linda. Esses bolsinhos aqui, eles são bolsinhos reais. E agora sim, por último. Que pra mim, gente, foi o auge do auge do auge. Gabriele, pra que que você pediu esse vestido? Não sei, gente. Não sei mesmo. Eu tenho até um casamento pra ir em novembro. Que eu vou ser madrinha. Mas essa não é a cor do vestido. Porque se fosse, eu até usaria. Mas eu vou deixar ele guardado, gente. Porque vai surgir uma ocasião pra eu poder usar. E sério, que vestido impecável. É rosa. Rosa, rosa. No nível, assim. Rosa mais. Cara, eu não tava preparada. Eu acho até engraçado. Porque quando eu pedi no site, eu achei bonito. Mas eu pensei, ó. Vou pedir. Né? Não tava dando nada demais. Mas quando ele chegou. Que eu experimentei, gente. Parece que foi feito sob medida. Ficou perfeito no meu corpo. Eu pedi no tamanho S. E eu amei, gente. Olhem a preciosidade. Cara, isso aqui é uma joia rara. Olhem isso aqui. Vou colocar bem de pertinho. Tem esse decote aqui. Que ele tem o ferrinho. Então ele é durinho, né? Estruturado. Aqui ele tem esse detalhe. Tipo drapeado, sabe? De prega. Não sei como que se fala. E ele é um vestido midi, ó. E aí ele é meio tubinho, assim. Não é aquele tubinho que fica extremamente justo. Mas ele molda no seu corpo, gente. Fica um escândalo de lindo. O tecido é muito bom. É um tecido grosso. É um tecido brilhoso também. Meu amor, se tu quer um vestido rosa pra ir numa festa, num evento, é esse aqui. Olhando assim, não faz jus ao que ele é no corpo. Mas ele fica um escândalo de lindo. Aqui, ó. Nessa parte do peito. Porque ele é tomara que caia. Ele tem tipo um silicone. E que é pra meio que grudar na pele e não ficar descendo, sabe? Não correr o risco, né? De cair ali. Aí aqui atrás ele tem o zíper, ó. Pra ajudar a colocar, né? É um zíper bem grandão. Abre bem. E sério, gente. Impecável. O zíper é aquele zíper bem singelo. E ainda tem essa casinha aqui, ó. Que você encaixa. Aí. De milhões, gente. De milhões. Todas essas peças. Esse vestido aqui, ele realmente superou as minhas expectativas. Porque, como eu falei, eu não tava botando muita fé nele. E quando ele chegou, eu falei. Meu Deus, que vestido é esse? É a própria Barbie. Eu só não vou com ele assistir o filme da Barbie, gente. Porque, assim, né? Não tem condição. Gente, esse vestido aqui, ele é um evento. Você não vai pra um evento com ele. Ele é o próprio evento. Olhem isso aqui. Eu prendi o cabelo. Fiz um coque aqui de qualquer jeito. Ignorem. Só pra vocês conseguirem visualizar todo o vestido. Olhem isso aqui, gente. Parece que ele foi feito pra mim. Ó, ele fechou perfeitamente. Eu acho que não tá fazendo jus. Porque eu tô feia, né? Eu não tô com um penteado, um sapato. Mas, gente, olhem a perfeição desse vestido. Olha como modela o corpo. Fica confortável, porque tem essa fenda aqui que permite, né? De andar. E, sério, eu achei impecável. Eu não tava dando nada por ele. Ele tem o zíper aqui atrás. É bem tranquilo de colocar. Tem esse drapeado aqui, que eu acho que pra quem tem, né? A barriguinha saliente, dá uma disfarçada. Porque ele não é liso aqui. Eu achei impecável. Assim, imagina, gente. Com um penteado, um salto, uma bolsa. Assim, sem palavras. Não tem nem o que dizer desse vestido. Lindo demais. É rosa que dói os olhos. Mas, maravilhoso. E é isso. Foram esses os recebidos. Eu nem sei dizer pra vocês o que eu mais gostei. Mas, creio que tenha sido esse aqui. Porque tocou meu coração. Em breve, vocês vão ver eu usando ele, tá? Aonde? Não sabemos. Mas eu vou usar e aí eu vou falar. Lembram daquele vestido de milhões? É hoje. Vou até gravar se arrumir comigo pra vocês. E é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Um beijo. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau.